Olá, saudações a todos, sou Marcos, Arino, Babalo e Carl Gundá e esse é o canal do YouTube associado ao blog, o blog tem texto www.trasifar.com.br, não deixe ir no blog ver os vídeos, recomendar o blog para as pessoas que eu conheço e também não deixe de ir na Amazon, www.amazon.com.br que é uma livraria virtual bem conhecida e você tem lá três livros meus no formato Kindle, não deixe de ver os livros, os livros tem informações importantes sobre religião, são muito baratos, você tem acesso a informação de qualidade, ok? Muito bem, neste vídeo eu vou fazer uma listinha daquelas, lembra minhas listinhas de itens, eu vou falar seis coisas que as pessoas procuram e procuram encontrar em Fá, é mais ou menos isso, né? Então eu vou falar sobre seis coisas que as pessoas buscam em Fá, eu vou comentar ou procuram, buscam em Fá, eu vou comentar sobre essas coisas aqui, se você pode encontrar aquilo, se aquilo ali está certo ou não, vou fazer uma análise sobre essa procura das pessoas, para que as pessoas procuram e o que elas encontram de verdade, tá bom? Então, se você tiver curiosidade para entender essa abordagem, fique até o final, se não, procure outro vídeo. Bom, vamos lá, né? Este aqui não é um vídeo curto, então espero conseguir manter a atenção de vocês por mais tempo, né? Vamos lá, o que as pessoas, você como todo mundo que se interessa, está ouvindo falar sobre Fá aqui nesse canal, as pessoas que eventualmente apareçam, o que as pessoas, por que as pessoas procuram em Fá? O que as pessoas procuram encontrar? Bom, vamos falar coisa por coisa, está certo? Bom, se a pessoa está em Fá, você está em Fá, os grandes motivos, talvez eu pus o link como primeiro motivo que te leva a procurar em Fá, né? Uma resposta é problemas. Olha, interessante, né? Se não deveria ser, mas isso eu falo no final, mas as pessoas vão em Fá porque elas têm problemas, têm problemas para resolver que elas não conseguem resolver. Eu sempre digo isso, geralmente assim, quando elas botam todas as alternativas, quando elas não têm mais nada para fazer de forma imediata, o que ela faz? Ah, eu vou lá em Fá mesmo porque já não tem nada mesmo, já perdi tudo, já não tem mais esperança em nada, aí eu vou em Fá. Então, esse é um caminho muito comum, né? que as pessoas procuram para resolver problemas na vida delas, quando sabem que existe, né? Mesmo as pessoas, né? E isso está documentado, a gente vê no dia a dia, documentado, documentado na história, sempre foi dessa maneira, né? Então, o que acontece é isso quando as pessoas estão em Fá, as pessoas vão a comer, vão a procurar, vão a feiticeiros, né? Eles vão em qualquer um que ofereça a solução verso o dinheiro. Eu vou dizer o seguinte, que a maior parte das pessoas que procuram isso são pessoas que têm os problemas e precisam, querem pagar para uma solução daqueles problemas, tá? Bom, isto é errado? Eu estou comentando isso aqui, estou fazendo uma crítica? Não, não é uma crítica, estou fazendo um comentário. Isto é errado? Não, assim, em princípio não. Você pode sim procurar uma religião dessa de Orixá ou Ifá para tentar resolver os problemas. E por quê? Porque, de acordo com essa religião, Deus oferece o suporte e ajuda na nossa vida. De fato, quando você... A gente tem aqui uma aliança. Eu lembro, você me evoca essa figura aí dos católicos, né? Que existe, de fato, uma aliança entre nós e Deus. E quando você tem alguma dificuldade, você procura Deus, pois diz, Deus, estou com um problema aqui, ó. Não importa a causa disso, né? Isso é importante. Não importa a causa. Você procura Deus porque você está buscando uma solução. Então, mesmo que o problema tenha sido causado por você, você vai buscar lá. O que acontece é que você tem que entender, ou tem que se conformar com a solução que Deus vai dar para você. Que pode não ser a solução que você quer. A solução que você quer, talvez, seja passar a borracha naquilo, como aquilo nunca tivesse existido. Todo mundo tivesse esquecido que você fez aquelas coisas. Isso não é o mundo real. E nós estamos vivendo no mundo real, gente. As coisas que você fez vão continuar permanentes até o final da sua vida. Então, essa é uma coisa. Então, é Deus. Agora, o que que... Então, assim, isso é justo, né? Essas pessoas procurarem. Então, não existe nenhum problema em você procurar cadomblé, urbana. Para isso, as religiões se oferecem a ajudar as pessoas em nome de Deus ainda, né? Está certo? Em nome de Deus. A diferença, que eu vou falar agora, é o propósito que você fez. Por quê? E faz, se você vai e faz, você está procurando uma religião, né? E o que que é religião? A religião é a palavra de Deus, as orientações para você. E Deus, gente, eu já fiz um vídeo só sobre isso. Deus não troca espelhinhos, por favor. Ah, eu quero isso. Ah, me dá um espelhinho, me dá um colazinho, me dá um apito. Isso não é Deus. Deus não tem esse subjetivo de fazer esse tipo de troca, está certo? E o que que Ele troca com você? É o bom caráter. É isso que existe, né? O que nos salva é o nosso bom caráter. Então, o que Deus exige da gente para que a gente possa ser repositório, né? Ou possa receber as bênçãos dEle, é o nosso bom caráter, o nosso bom comportamento, né? Então, e é isso que está em versos e histórias, né? O tempo todo, sempre, em todas as histórias, a pessoa correta, a justa, a sincera, ou às vezes nem sempre a justa, mas a sincera, ou aquela que manifestou aquela vontade, aquele arrependimento, aquela intenção de forma sincera e procurou a Deus como solução, ela sempre será atendida, né? Mesmo em detrimento de uma outra pessoa, tá? Isso em duas coisas, primeiro, que essa pessoa pode estar mais errada do que essa, ou aquela pessoa pode perder um pouco para poder dar para aquela. Esse tipo de troca é normal, lembra? Estamos no mundo, né? A perda é uma coisa relativa, o certo e o errado, assim como o certo e o errado. Então, às vezes, todo mundo tem a razão dela, o certo dela, e Deus está julgando isso no momento de cada um. Sempre é merecimento. E as pessoas acham, então, o que Exu faz, né? Deus faz através de Exu, é a justiça de Deus através do Iuá, do bom caráter, né? Ou seja, então, você demonstra o bom caráter, você demonstra a devoção, você demonstra a fé naquilo, e aquilo ali é uma coisa que te... 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 e aquela ajuda de Deus, e Deus vai lhe ajudar, por mais que a vez que você precise. Porque sempre quando alguém ganha uma coisa, um outro perde, ou outro deixa de ganhar. Tem sempre um lado bom ou ruim. Cara, essa balança, né? Um, faz parte da vida. O tempo todo a gente está fazendo, então, você pede, você ganha. E Deus está exercendo essa balança em nosso nome. Então, é... essa é a... é o caminho de Deus. O que você tem que separar, como eu digo aqui, é separar a abordagem de fados feiticeiros, né? Feiticeiros são pessoas que vão... eu falei que não tem nenhum problema em você procurar uma pessoa ajuda de Deus, verdade. Só que os feiticeiros são aqueles que vão te oferecer ajuda, independente da questão de Deus. Não tem Deus envolvido no feiticeiro. Não tem religião envolvido no feiticeiro. Não tem merecimento envolvido no feiticeiro. Não tem ética envolvida no feiticeiro, né? Não tem... o bom caráter, né? Não tem nada disponível no feiticeiro. É aquela pessoa que se dispõe a usar esse mundo super natural. O super natural mais baixo possível, no futuro, mais acessível. Essa é uma conversa longa, né? Eu já estive aqui algumas vezes, não vou repetir agora. Mas existe um super natural aqui acessível, manipulável, que é o seu natural de mais baixo nível. Esse está aí. Às vezes ele consegue realmente fazer coisas, às vezes consegue fazer boas coisas. e essas pessoas feiticeiras vão sempre trocar favores com você, né? Que é diferente quando você vai a um babalô de fato, quando você vai de fato, porque tem babalôs que se metem a ser feiticeira. Ele fica ali com os dois chapéus. Agora eu sou feiticeiro, agora eu sou babalô. Então, eles geralmente, como são as Elorixá e o Babaloxá, eles botam o chapéu de Elorixá e Babaloxá para poder atrair as pessoas. Aqui é religião, aqui é Deus, aqui é Orixá. Mas na hora de ganhar o seu dinheiro, fazer alguma coisa, opa, agora bota o chapéu de feiticeiro, estou aqui para resolver os seus problemas, sejam eles quais forem. Então, você só tem que tomar cuidado com isso, o que eu te falei, o que pode ajudar você, que é justo você ter esse tipo de coisa. Bom, além de problema, que é o principal, eu gastei oito minutos para falar nisso, né? Então, é a questão da curiosidade. Tem muita gente que está aqui, ou está procurando, enfim, a curiosidade. Opa, tem uma coisa nova aí, o que será isso? A pessoa se interessa com a questão de religião, de místico? Aí procure, enfim, para entender essa coisa nova, qual é essa abordagem, o que ele pode entender. As pessoas querem ter conhecimento no mundo. Gente, ok, você pode procurar Ifá, se você tem curiosidade. Isso é um bom motivo para você procurar Ifá, tá? Eu só recomendo que você seja um curioso honesto, com as suas intenções de curiosidade. Que você não se transforme num idiota, né? Que entre lá naquele negócio, opa, agora começa a... A curiosidade se transforma na imbecilidade. Você se submeter a coisas que você não entendeu de maneira adequada, ou que alguém te passou de forma correta. Então, seja um curioso honesto, mantenha a distância e não se comprometa. Você está ali como curiosidade para entender o que está vindo no mundo. Assim, como o mundo tem muita coisa, todo mundo quer conhecer um pouco. Eu quero conhecer aquilo, aquilo. Todo mundo quer conhecer alguma coisa na vida. Então, Ifá pode ser conhecido pelos curiosos? Claro que pode. Final. Repetindo o que eu falei nisso. Só mantenha a sua honestidade curiosa. Tome cuidado onde você bota o seu pezinho, ok? Aí, o terceiro da minha listinha, né? Minha listinha. Terceiro, ele tem conhecimento. Muita gente diz que eu estou em Ifá porque eu quero conhecimento. É uma frase comum. Aí, a pergunta que eu faço. Qual o conhecimento que você está buscando, né? Qual o conhecimento? O misticismo, o esoterismo, a magia. Isso é uma coisa que atrai muitas pessoas, tá certo? E você vai atrás disso aí. Opa, tem aqui um negócio novo. Bom, se você está procurando Ifá por esse conhecimento, desse tipo de coisa, Cara, eu acho que você está indo para um lugar... De verdade, você não está no lugar certo, não. Por quê? Porque Ifá não é esse caminho. Não é o caminho de você entender esse misticismo, o esoterismo, essa coisa, a magia. E não é o melhor caminho, não. É o caminho meio complicado. Existem opções muito mais interessantes, né? Eu sempre digo isso para você, né? Existe o caminho aí do... O caminho da alquimia, do esoterismo, da cabala. Existem alguns que lidam com magia, clavícula de Salomão, a gripa. Existem paracelsos. Existem coisas muito mais interessantes que querem lidar com essa parte do esoterismo, da magia, do simbolismo, das invocações, grimórios. E definitivamente a minha experiência é essa. Eu estou falando isso porque eu já me envolvi com essas coisas antes. E depois que eu me envolvi com Ifá, tudo isso ficou para trás. Nunca mais mexi nisso. E descobrir Ifá é outra coisa. Então Ifá não tem nada daquilo, não tem nada desse esoterismo, não tem nada disso. Pelo contrário, Ifá é muito mais filosofia, muito mais entendimento das pessoas, entendimento da vida das pessoas, aconselhamentos. E existe uma parte de magia ali bem adicional, no sentido de você obter o suporte de Orishá, mas não é o principal, né? O Babaluo não é um mago. Se o Babaluo se acha um mago, ele não entendeu ainda o que ele fala. Então, assim, não é nenhum mago. O Babaluo é basicamente um grande filósofo, um grande psicólogo das pessoas, um coach, como a gente fala, o Babaluo tem que ser um coach para poder orientar as pessoas. É isso que ele está falando, passando a palavra de Deus para a pessoa consertar a vida dela. Existe o aspecto da magia, mas não é o principal. E essa não é a principal atividade do Babaluo. Pô, não pode ser, gente. Essa aqui é a atividade menor, cara. Não é isso. Então, Ifá não é esse caminho desse conhecimento esotérico, tá? Mas qual é o conhecimento que você encontra Ifá? É que eu incentivo você, como eu já falei antes, se você quer aprender Ifá, quer entender Ifá, cara, todas as pessoas da face da Terra podem aprender Ifá. Está disponível aí. Claro que tem que fazer uma catada, não é fácil. Eu sei que no objetivo não é falar sobre como se aprende Ifá, mas todo mundo tem acesso. Você pode, não existe nenhum, nada é privilégio. Todas as informações de Ifá são a palavra de Deus para a gente. Essa palavra está aberta para todo mundo. Não existe privilégio. Não tem nada lá que seja de segredo. Não tem segredo de Ifá. Os versos são abertos. Você pode ler. Se você tiver a capacidade de ler, de interpretar aquilo ali, essa é a informação. O Babaluo tem acesso a esses versos, esses mitos, essas histórias. Ele tem a capacidade de entender aquilo, passar para você essa mensagem de Deus. Mas você pode ter acesso a isso. E, infelizmente, o acesso a isso é complicado, porque são muitas fontes, dispersas, não tem nenhuma organização, que é uma coisa que eu estou tentando resolver. Está certo? Para você ter o mínimo de informação. Mas é isso que tem. Então, sim, você pode buscar conhecimento e faz, você pode querer aprender. O que você vai encontrar dentro desses versos, dessa informação. Você não vai encontrar dentro dos versos grimórios, as magias, as fórmulas mágicas, os feitiços. Você não vai encontrar nada disso. O que você vai encontrar dentro dos versos de Ifá, dentro dos mitos de Orixá? Você vai encontrar o comportamento humano. Você vai encontrar as orientações de Deus para como nós devemos nos comportar. O que devemos fazer, o que não devemos fazer. O que é o comportamento correto. Como devemos corrigir. Então, você vai encontrar o comportamento humano. Se você estudar os meios de todos, se aprofundar nos apolar, o que você vai encontrar isso? De forma profunda, as diversas situações em que as pessoas se metem, com uma miríade imensa de detalhes e com as recomendações de como você deve superar aquelas situações ou como você deve crescer através daquelas situações. É isso. Ifá é um manancial muito grande, quase infindável, de análise de situações, de indicações de como você deve fazer. Então, se você está buscando esse conhecimento de entender a pessoa humana, de entender a humanidade, de entender o que você deve fazer para passar para essa vida, você vai encontrar em Ifá. Então, esse conhecimento você pode obter em Ifá, sem problema nenhum. E isso está aberto para todo mundo. Está aberto para todo mundo. Você não precisa se iniciar para isso. Cara, qualquer um pode ter acesso hoje a isso tudo. Se você não perder a minha conta, o quarto item, que as pessoas procuram religião. Cara, sim, cara. O que você acha? As pessoas procuram Ifá, ou estão procurando Ifá, por religião, por Deus. Eu acho um bom motivo para você procurar Ifá. O que você vai encontrar em Ifá, em relação à religião? Você vai encontrar a palavra de Deus. Você vai encontrar a teologia. A indicação é o que Deus falou para nós de como devemos nos comportar para que sejamos beneficiários das bênçãos dele, para que possamos, primeiro, e também as orientações de Deus, como possamos encontrar no mundo o nosso caminho, os nossos objetivos, possamos vencer nessa vida, conduzir essa vida de forma prazerosa, de forma vencedora, atingindo aqueles objetivos que nós estabelecemos primeiro, essa busca, essa aventura que nós estabelecemos aqui, né, a vida é uma aventura da alma, né, a aventura da alma num mundo cercado de maldades, dificuldades, de problemas, assim, é um grande desafio para cada alma que se dispõe a viver, né, nas regras da vida, inclusive com as consequências de tudo. Um dia eu vou falar sobre o segredo de Ifá sobre a vida, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, né, daqui a pouco, próximo dos próximos vídeos, né. Então, em que você encontra ele foi o quê? Você encontra a teologia, isso você vai encontrar. E isso que você encontra em Ifá é diferente do que você vai encontrar, por exemplo, no culto de Yorixá, se você vai em Candombé, se você vai no Batu, se você vai no Xangu. Por quê? Porque esses cultos, eles são voltados para a prática da religião, a prática da ligação com Deus, a prática de você receber aquele axé, a prática de você se realizar com aquela ligação com Deus, tá? Diferente. Então, a prática religiosa, você vai encontrar de fato em Yorixá e você não vai encontrar essa prática em Ifá. Se você está aqui em Ifá, ah, eu quero ir lá porque eu quero ir numa religião, como se eu tivesse ido na igreja, que é religião. Você está indo no lugar errado. Se a pessoa está aí de fato, a valor, ele está te oferecendo aquilo, ele também está te oferecendo uma coisa que ele não pode entregar. Ele não deveria te entregar, ele está te enganando. Porque o que ele pode entregar é isso, é a palavra de Deus, informações, teologia. Mas a prática da religião, a prática dessa ligação com Deus, desse contexto supernatural, aonde nessa religião está? Está no culto de Yorixá. Então, as casas de Candomblé, as casas de Batuque, as casas de Xangô, elas tinham que estar oferecendo isso para a sociedade, para as pessoas que procuram ela, a prática da religião. Assim como também quando você vai na religião católica, você encontra isso onde? Na missa, na igreja, você encontra lá no culto, você vai lá nos evangélicos, também vai nos judeus. Você não precisa se avançar lá, você não precisa se aprofundar aquilo, você pode ser uma pessoa que você vai, você vai ouvir aquelas pessoas que te orientar, você vai ser submetido a toda aquela coisa que ele mete na igreja e depois te vai orientar. Ah, você não precisa entrar na religião no sentido de ser um sacerdote, vou falar de sacerdote daqui a pouco. Você basicamente é uma pessoa que está usando a religião para fazer o que ela tem que fazer, que é você manter essa sua ligação energética com Deus e com esse supernatural. Então, o local para você ter essa prática, esse contato, é o culto, no caso da nossa religião, é o culto de Yorixá, não é o culto de Fá. Fá, cara, é uma pessoa ali, é o cara do oráculo, está certo? É o cara do oráculo. E é o que você encontraria. Ah, tem problema, não é nossa, a religião tem problema sim, porque o formato dessas casas é muito ruim, ou seja, o culto de Candombé, adoro, gosto muito mais do formato. É muito ruim, gente, é muito ruim, muito complicado, muito complicado. Eu teria que falar aqui duas horas sobre isso, mas assim, é muito complicado. Mas é isso, então se você procura religião, você vai. Se você procura a informação da religião, da teologia, do seu comportamento, você vai encontrar em Fá. Se você procurar a prática espiritual do dia a dia, não é aqui que você vai encontrar, você tem que encontrar no culto de Yorixá. Número 5 das coisas que as pessoas procuram, ou vão encontrar em Fá, mais que procuram do que encontram, é o sacerdócio. Tem muita gente que vai e fala porque quer um sacerdócio. Não, quer ser um sacerdote. Mas o que eu sempre questiono, nesse vídeo que eu questionei hoje, a gente, essa pessoa sabe mesmo o que significa que quer ser um sacerdote. Sacerdote é uma coisa muito importante, né? Porque o sacerdote é aquela pessoa que recebeu de Deus o poder para representá-lo de forma energética, supernatural, e para transmitir através dele para as pessoas, ou seja, Deus através dos orixás que estão com essa ligação com a gente, física aqui, com a gente, com Exu, e transmitir para as pessoas a questão da magia, do axé, da energia de vida, para poder ajudar as pessoas. E no caso do aborô, a pessoa que transmite para a pessoa a questão da teologia e do entendimento, coisa que você não vai encontrar no manhã do orixá, no aborô do axé. Então, o sacerdócio é uma coisa muito importante. As principais religiões têm a figura do sacerdócio, que é desse representante que foi emanado por Deus para fazer isso. Então, os católicos têm a questão do sacerdote, nós temos a questão do sacerdote, o cujo orixá tem sacerdote, o judeu tem sacerdote, todo mundo tem. menos os protestantes que eles acham que não precisam. Por que a igreja não tem sacerdócio? Porque eles acham que todo mundo tem acesso a Deus, não precisa. Isso está muito envolvido com a visão teológica deles, que aí que eu fiz um vídeo há muito tempo atrás, até pena ter republicado esse vídeo, que eu falo sobre essa diferença, vou republicar esse vídeo aí, vou aproveitar e republicar, que é a diferença de teológica entre protestantes e católicos. Não é uma questão de adoração de imagens só, não, não é uma questão de simbolozinhos, não, existem diferenças teológicas muito profundas, que tornam essas duas coisas diferentes. As pessoas dizem, não, é tudo igual. Não é verdade, você não entendeu da religião deles, eles são bem diferentes, tem duas linhas muito, muito, muito distintas. Mas então, voltando a IFAQ, as pessoas buscam o sacerdócio. Então, sobre o sacerdócio, quer dizer uma coisa. Primeiro, sacerdócio significa iniciação. Se você se inicia, é porque você busca o sacerdócio. E a iniciação é o processo que inicia a formação do sacerdócio. Então, não existe, mais uma vez eu falo, que eu falo para todo mundo, não existe iniciação como processo de solução dos seus problemas. Lembra que a solução dos problemas não é? A iniciação, ela abre o caminho para fazer o sacerdócio aqui. Então, se você não quer ser sacerdócio, você não faça nenhum tipo de iniciação. E sacerdócio é uma dedicação. Você se abre, muda a sua vida para aquilo ali. Você pode, não, mas não era isso que eu esperava. Você pode não fazer isso, mas você já abriu a sua vida. Você se liga à energia, você se liga a pessoas, você transforma a sua vida, você, inclusive, você se fragiliza em uma série de coisas porque você se transforma em um sacerdócio. O sacerdócio implica, vai implicar no final da jornada dele, numa capacitação daquela pessoa para ajudar pessoas, mas o início da jornada, esse meio aqui, é um processo no qual a pessoa se fragiliza e se submete a uma série de coisas que ela não está acostumada e que ela passa a ser vulnerável àquilo ali. Então, assim, fazer uma iniciação é você abrir essas coisas que te protegem, porque você não fez aquilo por som, e dizer que você está optando por uma coisa que você não queria, sem você saber, e você vai se fragilizar, vai se piorar. Então, tem muita gente que faz isso. Não, mas isso resolve o problema. É verdade, o cara pode até fazer ali e aí começar a fazer coisas para você que trabalha com o dedo batido ali, mas é porque você se fragilizou, você virou ali cliente dele o resto da vida. Então, eu sempre digo isso, eu não gosto da abordagem de você, não gosto, e vou continuar falando aqui sempre, a abordagem de resolver o problema através de iniciação é uma abordagem desonesta, porque o sacerdote é uma coisa muito complicada. Lembrando que sacerdócio em Fá é apenas para homens, ponto. É assim que funciona. Então, iniciação só tem sentido para fazer sacerdócio e o sacerdócio em Fá é exclusivamente um homem. Ah, mas tem mulheres que fazem, são sacerdotes. São sendo enganadas, não pertencem a elas, não pertencem à presença da mulher, de Fá, a presença da energia da mulher, eu fiz um livro sobre isso, eu tenho um livro na Amazon, que eu falo sobre o poder feminino em Fá. A presença da mulher em Fá está ligada apenas a uma coisa, a representação do Ibadu, e ali o Babalaô recebeu o poder da mulher, a energia, e é a única forma como mulher se manifesta em Fá, é no poder feminino que está contido no Ibadu. Ponto. Acabou, encerra, não tem esses processos, como a gente já fiz vídeo aqui junto com o Raul Ney, que a gente falou sobre essa questão de iniciações, a PTB não é sacerdócio, e a Iarifá, isso é uma mentira, não existe isso previsto em Fá, não tem lugar nenhum, eu já li dezenas, né, de versos de Fá, não existe Iarifá em lugar nenhum, não existe nenhum verso de Fá, nenhuma história de Fá, já li dezenas, nenhuma vez existe o sacerdócio feminino, existe nada, não existe nenhuma ligação com o Lumilar e com o Olor do Mar através de Fá, que seja através de mulher, então isso aí é uma mentira. As pessoas acreditam a quem quiser, não tem nada a ver com isso, certo? Mas não existe isso, então o sacerdócio é para onde? E como eu falei, só que o sacerdócio é uma... se você decidir entrar por esse caminho, se você está em trás, estou entrando em Fá porque eu tenho essa... beleza, ótimo, gente, ótimo, você é homem, ótimo, você tem que sempre entender aquilo, olha, isso é uma coisa de longo prazo, né, ou seja, você vai atingir o sacerdócio daqui a 20 anos, 25 anos talvez, depende da sua dedicação, depende da sua real ligação com Deus, pode ser que você abandone o meio do caminho, porque você quer aquilo, mas você não nasceu para aquilo, o seu destino não vem para aquilo, a sua autodeterminação te levou para aquele caminho, pode ser que não seja o melhor caminho para você e aquele caminho não seja o indicado, você vai parar no meio do caminho ali com aquela iniciação, você tem que tomar um... então, a primeira coisa é isso, olha só, é longo prazo. Segundo, nem todo mundo nasceu para ser sacerdote, não que não tenha capacidade, porque naquela vida ele não veio para fazer aquilo, isso é uma coisa interessante, ah, olha, a gente não pode, eu não posso ser meu valor, representar essa religião e não falar isso para vocês, todo mundo estabelece o objetivo da vida dela, claro que os objetivos têm algumas, tem uma atitude que você pode fazer, mas nem todo mundo nasceu nessa vida com o objetivo de ser sacerdote de alguma coisa, ele pode ter tido o objetivo de fazer outras coisas, e como eu expliquei, você pode mudar, pode, mas olha só, você nasceu com uma coisa e está querendo fazer outra, você nunca vai conseguir fazer aquilo, ah, vou conseguir fazer? Pode ser, mas talvez você nunca consiga fazer aquilo da forma com a plenitude que você tem, porque não foi aquilo que você se dispôs a fazer naquela vida, e é isso que faz nas pessoas, né, encontrar esse caminho que elas determinaram para elas mesmas, eu vou falar no livro sobre segredos de fato, no livro não, perdão, no vídeo eu vou falar sobre os segredos de fato da nossa vida, tá? Então, aí que eu estou falando, então o caminho do sacerdócio é muito longo, muito complicado, tá certo? Ele é baseado em que? Interpretação da palavra de Deus, dos versos, e o que que não tem em sacerdócio, né, que não tem sacerdócio? Olha só, por que eu digo complicado? Porque não tem decoração, não tem decoreba, sacerdote de Fábio, não é uma pessoa que decora tratados, ele, assim, quem se foca e fica decorando aquelas páginas de tratados, citaquilo ali, é a pessoa que não entendeu o que Deus espera dele através daquele sacerdócio de Fá, não é isso, o sacerdote de Fábio, o Bobalô, não é uma pessoa que decora páginas de livro para ficar repetindo ali como se fosse um papagaio, isso não é assim, tá? Outra coisa, o Bobalô, o sacerdócio de Fábio, não significa que você é um iniciador que fica fazendo a iniciação de um monte de gente, você também não entendeu, você fugiu da verdadeira designação de Bobalô e tá buscando um caminho aqui alternativo para ganhar dinheiro, tá certo? O Bobalô, o caminho do Bobalô não é um caminho de ser um cerimonialista, de ficar, ah, decorei aqui a cerimônia, vou ficar fazendo alfacã pra lá, vou fazer no ITFA pra cá, vou dizer, você, assim, claro que existem, claro que são necessárias essas pessoas, claro que são necessárias as pessoas, mas esse não é o caminho principal daquela pessoa, às vezes, pode ser assim, pode até ter uma pessoa que tem, não, não, eu estou em Fá para fazer essa cerimônia, beleza, olha só, isso é honesto, tá correto, ele entrou em Fá, o trabalho dele é assim, eu sou um cara para conduzir essa cerimônia de iniciação, não sei o quê, então ele tem que tomar cuidado de se preservar, de fazer aquilo, para ser uma pessoa que tenha a mão limpa, tenha a alma limpa para fazer isso com as pessoas, então vai ser uma pessoa especializada em fazer alfacã, fazer ITFA, beleza, porque tem pessoas que estão, que é baguloso, que querem ser baguloso, de fato, com a palavra de orumelá, e que não tem interesse de fazer esse tipo de coisa aqui, que é um gasto de energia, de tempo, desnecessário para fazer outras coisas, não querem fazer aquele tipo de coisa, então, ó, tem um cara que faz isso aqui, beleza, é isso aí, tá, mas assim, não, você não pode brigar, ah, é aquilo, não, olha só, o principal não é isso, lembra, o trabalho do orô é aquele que conversa com vocês, né, assim como também, os citadores de Odú, né, tá cheio na internet, no YouTube, Odú isso, é isso, Odú aquilo, cara, esses citadores de Odú, mais uma vez, não entenderam nada do que Deus espera para eles, tá, e o que, na minha visão, clássico, sempre a minha interpretação, ah, mas você tá errado, posso estar, essa é a minha visão, depois desses anos todos, de conhecer muitas religiões, conhecer essa religião, conhecer o que Deus espera para a gente, né, é que a gente passa para as pessoas a orientação da Palavra de Deus, ajudar elas a recuperar a vida delas, ajudar elas a conduzir essa vida, né, e como eu falei, existe uma aliança de nós e Deus, e essa aliança, o Babalô é um elemento, um elo forte na aliança entre você e Deus, porque ele tá ali na comunicação, né, tá, então assim, eu sou um, eu como Babalô sou um elo dessa aliança que você fez com Deus, e entendo, né, eu gosto de fazer isso, entendo que o importante é quando a gente ajuda as pessoas a se entenderem, a se reconduzirem, a se orientarem, a recuperarem aquela vida que ela, que ela, que ela pode estar se desviando e que ainda pode ter tempo para poder recuperar, tá, então essa é a, é a questão que eu acho que tá bom. Então, para finalizar, né, para finalizar, o que eu queria dizer a vocês é apenas por essas coisas, de coisas que você pode procurar, encontrar em Fá, né, eu sempre tento trazer essas, essa conversa de orientação, que as pessoas muito se interessam, eu vejo muita gente envolvida nisso, então eu tento trazer essa informação a real, né, como a gente diz, a informação a real, para alinhar as suas expectativas, né, alinhar as suas expectativas e realizações, para que você tenha menos frustrações, porque lembra que frustração é a diferença entre expectativa e realidade, né, essa é a frustração. quando tá tudo juntinho, frustração, né, você pode ter expectativa nenhuma, realização nenhuma, frustração zero, expectativa e realização máxima, zero, né, a frustração é só quando essas coisas divergem, de alguma maneira, então eu sempre procuro trazer essas informações de, 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 do mundo real, né. Eu queria lembrar vocês, né, que o importante que vocês vão encontrar em Fá, né, ou seja, eu vou falar sobre o segredo de Fá para a vida no próximo vídeo, mas, é, vocês têm que ter o caminho, isso, né, vocês, quando vocês, o que vocês vão encontrar em Fá, são sempre orientações para como você deve ser, ter um bom caráter, tá bom? É isso, vamos para os próximos, abraço.